É isso aí rapaziada, estamos aqui de volta pra vocês com o nosso modo carreira com Tottenham Sim galera, a gente vai dar sequência aqui ao nosso querido modo carreira com Spurs Então eu já peço pra você deixar o seu like aí, se inscrever no canal que é muito importante Galera, rumo aos 30 mil inscritos agora, beleza? Então espero demais contar com o apoio de vocês, o seu like E sim galera, eu tô continuando essa série aqui porque vocês pediram bastante, beleza? Então eu não vou deixar vocês na mão Então eu estou resolvendo aqui trazer pra vocês vídeos aqui de modo carreira com Spurs também A nossa segunda série aqui do modo carreira no canal, beleza? Então galera, eu vou explicar só um negócio pra vocês aqui no começo Ah e claro, também ative o sino pra você nos próximos conteúdos aqui do canal E galera, eu só vou explicar aqui um negócio pra vocês que a gente só vai jogar jogos importantes, beleza? Então praticamente iremos jogar os jogos da UEFA Champions League, que é a nossa prioridade E alguns clássicos aqui, beleza? Da Premier League Então galera, vamos nessa aqui sem enrolação, vamos aqui já para as nossas queridas partidinhas É isso aí rapaziada, vamos aqui por acima do Club Blues, beleza? Fora de casa, UEFA Champions League E galera, se a gente bater 50 likes, eu trago pra vocês mais um episódio aqui do modo carreira com Spurs Vamos ver se a gente consegue bater pelo menos aí 50 likes Eu sei que vocês conseguem, então espero demais contar com o apoio de vocês Já vai deixando o seu like aí, beleza? A gente vai jogar com o informe alternativo, os caras jogam com o informe número 2 ali Esse vinho, beleza? E eu vou deixar aqui pra gente jogar mais partidas É, deixar aqui lendário como tá E 4 minutos, beleza? Então vamos lá pra cima do Club Blues no 8th Stadium Ó, levantamento Valeu, ó Clay Aí Coutinho, joga no Hammer Pra cima, meu garoto Meu prodígio Isso Ih, velocidade Mano, não tem como pegar esse garoto aí Ele joga muita bola, vamos lá Toca aqui, ó Ai, era no Coutinho essa bola, velho Vamos, vamos, cadê o nosso lateral que não chega na bola nunca? Vem o Ken Puxa Ih, tá com espaço Olha o Ken chutando Minolê Que grande defesa Boa Valeu o Ken Nossa primeira chegada aos 11 minutos aí Vamos lá, levantamento Quem sabe na bola parada Levantamento no primeiro pau O Ken dividiu de cabeça E atira de meta Em cancelo Levantou Mergulhou pra atirar ali Aí Couto Menino Couto Parou De bala Tem um tavo domínio ali pra canhotinha Foi desarmado Zacaria Monstrão Isso, Couto Mais uma Paulo de bala Ih Não tem como Ele não vai perder Ele não perde Ele perdeu Isso Vamos Coutinho Coutinho chuta Que paulada, mano Quase Linda, Couto Olha Só encheu o pé Mano, olha ele Que pecado essa bola não ter entrado, velho Coutinho puxa Aquela chapada Coutinho chuta em cima do Arambate Mas ele vai consertar Nossa, Zacaria do céu Que que é isso, meu filho Joga muito Aí Hammer Olha o Couto Gira Agora vai aquela chapada Coutinho Balançou Tá lá Vamos 1x0 aos 39 minutos Tá lá, mano Que linda batida Aquela chapada clássica do menino Couto Golaço, mano Boa Boa Hammer Boa Zacaria Bela jogada ali do nosso time Coletivamente Olha só Tinha aquela chapada O menolê Esticou o braço, né Mas ali não tem como Vou querer que que Olha só Tocou Tocou mal demais Aí de bala Sai jogando numa boa Isso Acionou Harry Não tá juiz Não tá bandeira Bandeira Sacaneou Legal, mano Olha só Que boa Bola aqui pro Jonas Na esquerda Levantou Vamos lá Boa Quem que era ali Era o É o Tio, né Nossa Tem um e meio Nossa, que ele do Akanji Ali na canelaça É o Akanji, né É o Akanji Só pegou canela, mano Tá bom Pelo menos Não deixou o carinho passar Olha só Nossa, na canela Milita Joga já no Cancelo Cancelo Mais uma No Kenny Ih, agora Tá tudo certo Pra ele Vamos lá É o Couto É o Coutinho Ele perdeu Coutinho Não perde, Couto Valeu Hammer tá mal Vamos colocar ele Torres, né, galera Torres de farinha Nosso garoto Nosso outro garoto prodígio Aqui do Totten Vai que ele pediu de novo Olha o Torres aí Levantou Harry, que ele de cabeça A galera só ficou olhando Balançou Tá lá Vamos Pois 2x0, mano A primeira bola do garoto Cara, acabou de entrar o Torres Olha só de canhotinho, mano Harry Kane é monstro Ali na área Olha o goleirão Minoléu Só ficou olhando a bola Entrar ali Acabou de entrar, mano Vamos Vamos dar trabalho Pra esses caras Vamos dar trabalho Pra esses caras Vamos lá, Torres Olha aqui O Kenny de novo É o Kenny de novo 3x0, mano Esse moleque Botou fogo no jogo, velho O Torres é muito bom Muito bom mesmo Foi pra dentro Foi pra cima Levou Cruzou na cabeça Do Kenny O Kenny ali Não perde, mano Cara a cara O Kenny embaçado demais Então esse é o rapaziada Fim de jogo Tá lá, ó 3x0 Um belo resultado Pra cima do Clube Bruges A gente jogou muito bem Onde os dois destaques Foi o Coutinho E o nosso querido Torres Torres é muito bom, velho Galera Conto o Ash Bromit Aqui Albel A gente vai fazer o seguinte Vai simular Como eu tinha falado pra vocês Com o nosso time 2, né Aqui, ó Esse Na verdade Esse aqui é o time 2 Isso Esse aqui é o time 2 É isso aí, ó Vamos lá então Pra cima do Ash Bromit Albel E eu acho que a gente vai vencer Nosso time 2 é bom também É bem qualificado 3x1 Dois gols de som Um de Kenny Esqueci, tira o Kenny, velho É o Parrote Que tem que jogar no lugar do Kenny ali Pra simular o jogo Sinal o Kenny vai ficar muito cansado E galera É o seguinte Vamos aqui tirar Nosso querido Hammer Sonaldo já tá Ih Torres tá lesionado É nada, cara Depois daquela atuação Ele machucou Sério mesmo Vamos tirar aqui o Hammer E colocar o Son, né Ele tá recuperado da lesão É Que ele teve, né Alguns dias atrás aí Vamos colocar o Clark Aqui no lugar do Torres Por enquanto Eu espero que não seja Nada de grave Com o nosso querido Torres, né Porque O último jogo dele Foi sensacional, velho Contra o Clube Bridge Então O que eu vou fazer, velho Vamos aqui em escritório Pra ver a gravidade Da contusão dele Espero que não seja nada Nada demais Tá ligado, rapaziada Aqui ó A mensagem Oferta Jogador convocado Jogador contundido Cinco semanas Caramba É É um tempinho aí, né Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá pra cima do Arsenal Como é um jogo grande aqui Contra o Arsenal, galera Pela FA Cup Jogo da Copa aqui A gente vai pra cima do Arsenal E vamos lá Vamos ver no que vai dar Espero que a gente consiga passar Pra próxima fase aí Da Copa Beleza Então vamos lá pra cima do Arsenal No Emirates Stadium E aí, galera Me perdoem Que eu falei Emirates FA Cup É a Carabao Cup Então me perdoem aí Beleza Saca também Que é uma promessa aí Do Arsenal Já vem ele O garotinho é danado, velho Aí o Pepe, ó E ó o Pepe Bola aqui no Willow Que boa, Summer E ele é Hugo Que isso, cara Os caras já começaram Com tudo aqui Ó o Kovalenko A Kanji Vamos, goleiro Que defesa do Summer Valeu Mas tava impedido ali Mas que defesaço, mano Brilhou demais Nosso goleiro E Ai, ai, ai 1x0 o Arsenal Os caras tava merecendo, né Mas a gente entregou Umas bolas ali Que Meu Deus, mano Que dificuldade pra tocar bola Velho Tá errando um passo de um metro Não é possível Que o nosso time Caiu tanto de rendimento Assim em relação Ao último jogo Aí, Pepe Nossa, som Que isso, cara Defesaço, Summer Tá indo muito seco O som Boa, Milita Ih Nossa De novo esse cara, velho Kovalenko 2x0 o Arsenal Ah, vai falar que foi falta Ai, ai, ai Que isso A bola entrou, cara 3x0 o Arsenal, mano E é isso aí, rapaziada Fim de jogo Vou falar pra vocês, mano O Arsenal Jogou demais, velho Mano Não deu nenhuma chance pra gente Só teve aquela chance ali Com o Zaka O Zaka acabou chutando na mão Bulei na bola Mas isso é louco, mano Os caras amassou a gente E eu acho que a gente tá eliminado Da Carabao Cup, velho Ou não sei se é dois jogos Menos mal Se for dois jogos A gente tenta reverter Porque se não, cara Mano O Arsenal jogou demais Ó, vamos lá Seu novo jogo aqui Contra o Astron Villa A gente vai aqui, ó Simular E também eu coloquei O Parrot lá na frente Agora tá certo Pra poder descansar Nosso querido Harry Kane Beleza Porque o último jogo Ele foi muito mal, velho 3x1 Dois gols de BT Curro Parrot Olha só Ai sim Nosso garoto prodígio Também aí da base Galera Na verdade aqui Eu vou simular também Contra o Kubi Bridge Beleza, velho Talvez eu jogue contra o Ajax Ou contra o Shakhtar Porque o Kubi Bridge aqui Já ganhou o jogo Fora de casa deles E eu vou jogar com o time Reserva também, velho Não deu bom Que isso, velho A gente foi Quem manda subestimar os caras Vai? Vai, tontão Ó, vamos aqui simular também, galera Contra o nosso querido Everton 4x1 Dois gols de Hazard BT Curro E Parrot Parrot Nosso meio aqui Machucou, velho E agora Quem que a gente vai colocar no meio Aí Ah, tem o BT Curro Caramba A gente tem um bom meio aqui Na verdade Eu tava esperando ele melhorar Porque ele é no lugar do Oakley Ali Mas tá tudo certo Aí, ó Nosso time tá desse jeito Galera Na verdade Vamos deixar assim Vou deixar o som no primeiro tempo Se ele não for bem A gente coloca o Hammer Ou O nosso querido Torres Beleza Então a gente vai jogar esse jogo Contra o Manchester City Que é jogo muito importante Ó, vamos lá Pra cima dos caras Rapaziada No Tottenham Hotspur Stadium É isso aí, galera Bora lá, mano Clássico aqui Contra o Manchester City Um grande jogo da Premier League Espero que a gente recupere, né Porque a gente tomou um sacode Do Arsenal aí, né, velho No pivôzão do Kane E isso Bittencourt Nossa Que defesaça do Ederson, velho Valeu Tá bom Que bolaça pro Sterling Agora Será que eu saio? Não saio não Não saio não Chega no Sterling Cruza Boa, Summer Excelente Olha o foda Em Summer Esse meu goleiro, mano O goleiro joga muito, velho É muito bom, Summer Ih Gira, Kenny Gira pra frente Olha esse goleiro, irmão Que isso, velho Tá pegando muito Vai, Kenny Daqui mesmo Ha, quero ver pegar Balançou, velho Quero ver pegar Pega agora aí, Ederson Pega lá no fundo da rede É 1 a 0 O Tottenham Não, a gente tá merecendo demais, velho Fazer gol Vamos só substituir aqui o som E agora Você coloca o Torres Ou Hammer Galera, comentei Vocês acham que eu devo dar mais oportunidade Pro Torres ou pro Hammer Eu vou colocar o Torres aqui, beleza? Ah, não Vamos tomar algo de empate Defendeu o Summer Isso aqui tava impedido Boa E é isso aí, rapaziada Ó, fim do jogo Cara, jogo difícil Contra o City Mas vencemos Placar mínimo Só que Os 3 pontos que vai, né O que importa também É isso na partida Os 3 pontos A gente tem que garantir agora, hein, rapaziada Vamos lá, vamos pra cima do Shakhtar em casa Garantir de vez Nossa Classificação Pras oitavas Da Champions League Vai dar certo Vai dar bom, hein Já acionou o Couto Olha o Coutinho Chutando Tá lá dentro Boa, cara Eu pensei que essa bola Não ia entrar É sério Porque foi muito Mas muito fraco Do gol Do Coutinho Olha só Boa bola do Harry Kane Ó, certinho, cara Valeu, Couto Linda bola, hein, Coutinho Linda Acionou Vem de bala Vai de bala Já ganhou Olha o de bala Tocou Olha só o som Que paulada na traba Bateu ainda na cabeça De alguém ali Vai de bala Faz isso Olha o gol que de bala fez, mano Mano Que isso, velho Golaço Mano Vocês já fizeram um gol assim, rapaziada Gol de cartilha, velho Mano Foi muito ousado Olha só, velho Mano De bala é muito monstro, velho Monstro demais Eu vou ter que ver esse gol aqui de novo Porque, mano Que golaço, galera Que golaço, velho Que golaço De bala, mano Vai, Kenny Faz o terceiro Que isso Tá lá dentro Balançou Boa Mano Se eu fosse esse cara aí Já que tava Se eu fosse o Shakhtar Já que tava Que não dá, mano Vem de bala Só fazer, Kenny Não dá, mano Esse trio de ataque Que a gente tem, mano Trio nosso Quarteto fantástico Coutinho Kenny Nossa, de bala Tipo Tem o Hammer Son Dois, mano Os caras são incríveis, mano Jogou TT Pedalou Que que é isso? Vai deixar? Ah, mano Olha só O Patrick sozinho Olha Boa Summer Defesaça Ih Ah Não dá, velho Agora tá sobrando toda hora Pros caras fazerem gol Olha só, mano A gente vai se complicar ainda Mano Do céu Os caras conseguem fazer Três gols ainda, mano Maicon E é isso aí, rapaziada Fim de jogo Sufoco no final, mano Os caras melhoraram muito No segundo tempo E praticamente Acho que a gente tá classificado Se não me engano Falta um jogo Pra encerrar aí a fase de grupo E é isso aí, mano A gente cumpriu o nosso objetivo E agora vamos ver O que a gente vai pegar Nas oitavas E eu acho que o último jogo Vou acabar simulando Beleza? Então é isso aí, rapaziada Deixa o seu like Se inscreve no canal Se a gente bater 50 likes Se a gente volta com essa série Fechou? Então é isso aí Tamo junto E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu